Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um blog do Doctor, e hoje vamos de review de mais figuras. Dessa vez não vamos com figuras 375, vamos com figuras um pouquinho maiorzinhas. Na verdade, como diz aqui na própria caixa, 20cm, né? Então, são figuras bem maiores, na verdade. Bom, vamos falar então do Optimus Prime, chefe dos Transformers aí, né? Na sua versão do Rise of the Beasts, feito pela Yolo Park, em parceria com a Hasbro. Então, já fazendo uma introdução aqui ao vídeo, né? Obviamente não é esse Optimus aqui, tá? Esse aqui eu já fiz o review, pra quem quiser ver no canal. Este é da Hasbro, do Rise of the Beasts, mas esse é outro Optimus. Isso aqui é um Model Kit, como vocês podem ver aqui que tá escrito. Essa empresa Yolo Park é uma empresa que faz Model Kits, e eles fizeram uma parceria com a própria Hasbro pra fazer um Model Kit de figuras do Rise of the Beasts, o novo filme do Transformers lançado em 2023. E agora, em 2023, eles lançaram este set, o Optimus Primal e o Bumblebee, da versão do filme. São Model Kits, tá? Não são figuras que você consegue transformar no robô. E no veículo, que nem esse colega aqui. Ele é só realmente o Optimus montado, como se fosse um bonecão, né? E é um Model Kit, eu vou mostrar pra vocês mais com calma como é que fica mais pra frente. Mas eu achei a proposta bem bacana, vi alguns livros na internet antes, dessa empresa Yolo Park, dos Model Kits e tal. E eu achei bem interessante, me chamou a atenção. Por isso que eu quis comprar pra ter na coleção, e pra mostrar pra vocês também. Então, como eu tava dizendo, este daqui é o nosso Optimus dessa coleção, vou mostrar melhor a caixa com detalhes, tá? Só mais algumas complementações. Como eu disse, é um produto oficial da Hasbro, com essa Yolo Park, que é a empresa que faz o Model Kit. Foi lançado em 2023, baseado na versão do filme do Rise of the Beasts, como vocês estão vendo ali, ó. Deixa eu dar um foco melhor. Ali, ó. Rise of the Beasts. É a versão dele deste filme. Que é uma versão... Tem um pouco ali do bem-iverso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele respeita um pouco a linha G1, né? Eu comprei no AliExpress, tá? Essas figuras eu não achei pra vender aqui no Brasil. Eu acho que não tem oficialmente, tá? Eu só consegui comprar no AliExpress, mas eu comprei numa loja que dizia que era a loja oficial do Yolo Park, tá? Lá no AliExpress, você acha isso? E é um preço bem acessível, na minha opinião, bem bacana. Ali fala que é autêntico, espero que seja. Do Transformers. Como eu falei, em parceria com a Hasbro. Deixa eu mostrar um pouquinho melhor aqui, ó. Porque a caixa é meio grande, por isso que eu tô mostrando com calma. Eu achei, particularmente, a caixa é linda. Achei a arte muito bonita. Outra questão também, falando sobre o Yolo Park ainda. Existe mais de uma versão desses Optimus aqui. Optimus Prime e o Primal, tá? Esse aqui é a versão de 20cm, mas eles fizeram também o Model Kit que é maior ainda. Eu não lembro quantos centímetros que tem, mas é bem grande. E o jeito de montar não é tão simples que nem esse aqui, ó. Se vocês forem ver, esse aqui é o Model Kit que ele é pré-montado, né? Ali, ó. Tem as partes e você monta de uma forma bem fácil. Vou mostrar um pouco pra vocês ali depois. Agora, no... O outro, a outra versão do outro boneco, ele não é tão pré-montado assim. Ele vem realmente as pecinhas todas, tem que montar, pecinha por pecinha. É um pouco mais complicado de montar. E fica um boneco bem maior, na verdade, até com mais detalhes e tal. Mas esse já fugiu um pouco do meu bolso também. Fora que a questão do tamanho também me atrapalhou um pouco porque era muito grande. Esse aqui, na minha opinião, já é um tamanho mais legal, tá? E como eu disse, eu acho que foi no próprio site oficial do Aliexpress, da Yolo Park, porque veio até com a caixa parda da Yolo Park, sabe? E veio até uma... Uma nota. Obrigado por comprar, não sei o quê. Você pode mandar se tiver faltando parte pro próprio Yolo Park Shopping, tá vendo? Então eu acredito que seja o Aliexpress mesmo oficial do Yolo Park, tá? Eu acho que eles estão vendendo por lá. E... Foi comprado lá, como eu falei, porque não tem no Brasil, infelizmente. É um kit bem bacana. Se o preço lá já for acessível, Provavelmente, se fosse no Brasil, ia ser mais barato ainda, tá? Então, esta é a caixa, como eu quero mostrar pra vocês. Volto a repetir, achei linda. Não sei o que vocês acharam, mas achei muito bonita. Muito legal a caixa. E... Como é que vem o Optimus, então? Eu já tirei ele aqui, ó. Ele vem assim, ó. Eu tenho um grande que nem caiu na minha câmera direito. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Ele vem pré-montado. Você tira a caixa, ele vem exatamente assim. Vem com... Uma das instruções ali, pra você montar. Que bom que é em... Não sei se é japonês ou é mandarim. E... Inglês, né? Ainda bem, né? Porque daí você consegue ler alguma coisa. MK Series Rises of the Beasts Optimus Prime. E ali como é que você monta, faz todas as montagens dele. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu falei que ia ser rápido, mas não foi muito rápido, não. Embaixo vem, tipo, a vácuo, assim, sabe? Achei ruim de abrir, assim, sem... Sem danificar. Não sei fazer nenhuma peça aí voando. Na verdade, achei um pouco ruim. Porque ele vem assim, né? E vem com aquele plástico em cima. Na hora de fazer a retirada... Nossa, quase saiu tudo voando. Tem uma muita vácuo, assim. Não sei se era pra acontecer isso, mas não aconteceu. Então, como eu só vou mostrar pra vocês, ele vem assim, né? E até já é meio pronto pra você montar, né? Mas elas são peças pré-montadas, ok? Vou pegar uma perna aqui, ó. Você tem a perna aqui, por exemplo. Não é tipo o modo kit inteiro. Existe, como eu falei, o modo kit todo, tá? É bem maior, mais detalhado e mais caro. Mas eu não quis. Eu quis pegar esse aqui pra montar, que pra mim já tava no tamanho bom. E mais fácil de montar, porque eu pra modo kit, provavelmente eu sou horroroso. Vai ser tudo uma porcaria. Então, ele vem assim. E aí você vai pegando os pecinhos e vai montando as partes. E é bem fácil de encaixar. Eu já vi alguns revivos aqui. Ainda não encaixei o meu inteiro. Por exemplo, o corpo. Mas eu vi que ele é bem facinho de encaixar. Se você pegar ali e colocar o ombro ali, por exemplo, como ele recomenda. Você só vai encaixando, ó. Se está certo aqui, na verdade. Acho que está. Enfim, é melhor fazer com o manual olhando. E aí a gente vai vendo com calma como é que ia montar cada pecinha. Mas eu quero mostrar alguns detalhes aqui primeiro da peça separada. Pra vocês verem como é que é bem detalhadinho. Bem legal, né? Deixa eu pegar a cabeça dele aqui também. Bem bem pintadinho, né? Como eu falei, é a versão do filme do Rise of the Beasts. Aqui o símbolo pra você colocar no ombro do Optimus. E a parte do tronco também que eu quero mostrar que é uma parte bem detalhada. Eu acho que é legal mostrar separado pra vocês verem. Como é que a peça é bem detalhada, ó. Bem legal, bem detalhadinho mesmo. Como você não tem a parte que você transforma de robô para veículo. Você não perde algumas articulações, alguns mecanismos, né? Você acaba não perdendo. Porque é só o modo robô, né? Então, de certa forma, isso acaba sendo mais fácil. Já aproveitando aqui também, deixa eu mostrar os pares de mão. Ele vem com mais de um par, né? Ele vem com um par aberto, assim. Ele vem com um par de mãos fechado. Um punho, né? E ele vem com uma mão direita pra segurar uma arma. Apesar dele não vir com arma. E vou com os dedos pra ele apontar e falar... Se inscreva no canal. Então, esses são os pares de mão que ele vem. Muito bem. Vamos então montar esse bichão aqui pra dar continuidade ao review. Voltando então aqui com o bichão já montado. Temos ele aqui completinho. Nosso líder Optimus. Já todo prontinho aí pra batalhar. Eu achei bem fácil de montar, sabe? Não demora muito pra montar, não. Eu sou uma negação em Model Kit, gente. Tipo, eu sou horrível. Se eu for montar um negócio desse, meu Deus, vai ser tudo torto. Não tem muita paciência. Ao mesmo tempo... Sei lá. Não tem muito dom pra isso, não. E... Nossa, mas ficou muito fácil de montar, assim. Não é difícil de montar mesmo, não, tá? O pessoal realmente acertou na proposta aí. Pra ser um Model Kit fácil de você montar, né? E não ter dificuldade. Acho que pra qualquer um conseguir fazer isso. E eu confirmo que sim. Foi bem facinho de montar. Bem tranquilo, assim. Não tem nenhum problema. Com relação à articulação... Eu achei aqui um pouco... Mole demais, assim. Deveria ser um pouquinho... Não mole demais, mas assim... Mais mole do que deveria ser. Essa parte aqui acho que deveria ser um pouco mais dura. Tem um pouco de risco de ele ficar caindo, sabe? Porque ele é meio pesado, sabe? Não é muito leve, não. Não é também super pesado, mas também não é super leve. Tem que tomar cuidado com essa parte aqui do pé. E a articulação da cabeça eu achei um pouco dura. Eu achei um pouco difícil de fazer essa volta aqui, sabe? Ele tem uma articulação dupla na cabeça, vocês verem ali, ó. Deixa eu dar um zoom melhor. Eu quis dar esse zoom aqui pra vocês verem a figura completa. E é enorme, né? Bem grande. Mas deixa eu mostrar ali, ó. Ele tem... Dupla aqui na cabeça, né? Ele tem essa e tem a bone joint mesmo aqui, ó. Só que eu achei essa bone joint meio dura. Tem que fazer um pouco de esforço pra fazer ele virar a cabeça ali, sabe? Essas articulações só que teriam algumas ressalvas, mas as outras são bem tranquilos, tá? Bone joint na cabeça, dupla, como vocês viram. Tem rotação aqui. Ele tem uma articulação aqui também, ó. Tá vendo? Quase uma borboleta. Ele é bem pra frente. Não muito pra trás, mas ele é bem pra frente. Aqui rotaciona. Aqui é dupla no cotovelo. E a mão também é uma bone joint também. Na hora que você vai encaixar também você consegue fazer uma bone jointzinha ali. Tem a rotação aqui no tronco. Tanto pros lados quanto pra frente e pra trás. E tem uma rotação aqui também na cintura. Ele rotaciona aqui. Senão que ele vai pro lado também. Vai. Tá um pouco duro, mas vai também pra cá. E... Tem aqui no joelho. Uma articulação boa aqui no joelho. Consegue bem pra frente e pra trás. E tem essa aqui do tornozelo também que é bem variável. Então o boneco é bem articulado, sabe? Você consegue botar ele em bastante posição, sabe? Bem bacana. Eu acho que dá pra fazer bastante coisa com esse boneco. E as opções de pares de mão que eles deram dá pra fazer bastante coisa legal também. Como por exemplo... Ele ali, né? Olha só. Mãozona aberta. Ou apontando ali também como eu já tinha mostrado anteriormente. Ele também vem com essa mão aqui. Como eu falei, em formato de arma, né? Pra segurar. Mas infelizmente ele não vem com nenhuma arma. Eu acabei deixando ele com o Skull Cruncher que eu mostrei no outro review. Até que cabe na mão dele. Minhas considerações finais então sobre a figura. Eu achei uma figura muito legal. Muito imponente. As identificações são muito legais. Você tem muita opção do que fazer com as mãos aqui. Dá pra deixar em muitas posições muito legais. Mas pra quem quer ter um Optimus que não se transforme... Quer ter um Optimus pra deixar mais exposto, assim mesmo, né? Versão filme, assim, principalmente. Ou um Optimus só combinar com a escala de 1 pra 18 ou 3,75. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui. Trouxe o Duke, né? Que atualmente faz parte do mesmo universo Transformers, né? O J.I. Joe. Se você for ver, fica muito bem na escala, ó. Fica bem de acordo. Fica com a escala bem direitinho ali. Então, eu particularmente adorei a figura. Achei uma figura muito bonita. Super articulada. Fácil de montar. E um bom custo-benefício. Então, pra mim, eu vou dar nota de recomendação de 10 de 10. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem ficou até aqui. Espero que também tenham gostado da figura e do review. Deixe um like, deixe um comentário. Fale o que gostou e o que não gostou da figura também. E a gente se vê nos próximos reviews. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.